folha, olha só o seguinte, esquenta o EVA, esquenta o molde, tirou, aí você vai pegar um palito de churrasco mesmo, faz a marquinha no meio, aí depois, como ele esfria rápido, você vem aqui para um lado, só do ladinho da folha, pega o palito, vai marcando aqui para os lados da folha, esquentou de novo, outro lado, outra metade, de novo você vem marcando. Olha aí, como ficou frisada, bonitinha, tá vendo? Agora, você pode usar o garfo também, para você ver como é que fica, esquentou, marquei o meio, no palito, esquentei a lateralzinha, coloquei com o garfo também, esquentei o outro lado, ó, tá vendo? Frisadinho, bonitinho. E o da rosa, a base dele, eu usei esse aqui, ó, um CD, encapei o CD, colei, coloquei muito, cola certinho no meio, para não ficar folgado aqui depois, e pronto, tá certinho. Aí, só pegar um palito de churrasco, encapa ele com papel, eu encapei aqueles, daquelas rosas, com papel crepão, pode botar a fita de setinho, o que você achar que fica legal, e pronto, tá? Tá prontinho. Bem, é isso, ó, as folhinhas frisadinhas, tá? Fica bem bonitinho, bem legal, é só pegar o molde na internet da folha, e frisar, tá vendo? Então é isso, meninos. Beijo, tchau.